Bom dia pessoal, hoje nós vamos ter mais uma aula de libras. Hoje nós vamos aprender a música do sapo não lava o pé. Mas antes da gente aprender a música, vamos aprender alguns sinais dela? O sinal de sapo, sapo. O sinal de não. Esse daqui vocês conhecem, né? O sinal de não. E o sinal de lava? O sinal de lavar ou lavar os pés. E o sinal de pés? Olha os dedinhos, ó. Esse é o sinal de pés. Lagoa. Então, a casa do sapo é aonde? É na lagoa. É um quadradozinho, tá vendo? Quadrado. Aí eu fiz água. Aí formou a palavra lagoa. Lagoa. Então, vamos aprender a música. Solta a música aí. Então, pessoal. Gostaram? Gostaram da música? Ah! Vocês perceberam que eu fiz o sinal de não gosta? Esse aqui é o sinal de não gosta. Então, o sapo. O sapo não gosta de lavar. Olha o sinal de lavar. Lavar os pés. E a casa do sapo é onde? Na lagoa. Água. Lagoa. Então, vamos novamente? O sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa. Não lava o pé porque não quer. Mas que chulé. É! Legal, hein? O sapo tem o quê, gente? Tem, ó. Hum! Chulé nos peizinhos! Então, pessoal. Gostaram da música? Próxima semana nós temos a continuação. Então, nós vamos aprender uma outra música, tá bom? Tchau, tchau!